Pessoinha que está vendo esse vídeo no YouTube, tudo bom com vocês? Sim, o título do vídeo está correto. Temos um 3 em 1 hoje. Temos Skydiving, Mr. Wolf e Fire Bomb. São as três músicas do One Us. Vamos lá, povo. Ah, eu começo por qual? Vai, eu vou para Skydiving mesmo. Vamos lá, let's go. O Lido, será que você pode cantar que nem uma pessoa normal, por favor? Para de dizer só faz grave, porra. Eu sei. Claim, bring it on. Você já tinha mostrado isso, mas... Por que, cara? Por que você quer fazer tantas pessoas passarem mal, brother? Me explica. Tchau, tchau. Mano, eu jamais imaginei que ia ser esse ritmo no refrão, esse beat. Que? Calma, deixa eu tentar prestar atenção nessa transição de novo. Não, é mais para trás, é mais para trás, mais para trás, mais para trás. Cara! A minha mente acha que vai ser uma coisa, mas é outra. Meu Deus! Não, é mais para trás, mas para trás. Música Eu só acho que esse drop podia ter um pouquinho mais de presença da percussão Ter um pouco mais de peso Eu acho que funcionaria muito, principalmente aqui no segundo refrão, sabe? Pra você sentir aquela energia inteira do pop punk entrando pelas suas veias, pela sua alma Música 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 Ele sai disso pra um Skydiving Girl Skydiving Girl Tá, tá bom Ok Se você quer, eu aceito Tá Tá vindo Tá vendo como esse Peso no drop Ajuda Tá vendo como Funciona Melhor Essa melodia Do que parece ser uma guitarra Tá bem gostosinha Esse pré-refrão também tá bem feito Do que parece ser uma guitarra Espera aí, rapidinho Coisa rápida Eu juro que é rapidinho Rapidão mesmo, rapido Fazer mais O que é o que é o que é o que é? Cara, acabou assim do nada? Ok! Eu gosto. Luana, já falei, cara. Eu sou um grande fã de vozes graves. Isso tem quase 10 anos, tá ligado? Tudo começou quando eu conheci... O bendito grupo chamado Pentatronix. Lá, eu conheci um senhor chamado Avi Kaplan. E simplesmente, ele mudou a minha forma de ouvir música. De admirar pessoas que cantam bem. A partir dali, eu comecei a dar um pouco mais de atenção aos sons graves e cantores que têm voz grave. Simplesmente, há anos, eu sou cadelinha de cantores e principalmente cantoras que têm a voz grave. Até, tipo, pra completar, eu ainda tenho uma sensibilidade pra notas muito agudas, né? Pra sons muito agudos. Então, tipo, o útil, ele se unha ao agradável. E aí, cara, é só a pessoa ter a voz grave e afinada que ela tem grandes chances de me conquistar, se ela estiver cantando, no caso. Pô, tipo, é um belo de um susto essa variação, sabe? De sair do grave e aí vai lá pra voz de peito mais leve e tal. Mas não chega a ser muito agudo, mas uma voz de peito normal e tal, tranquila. Mas é bizarro essa dualidade dele, sabe? Eu sei que o Felix também tem um alcance vocal gigantesco, se duvidar, maior ainda. Mas pelo menos os agudos que eu vi do Felix até hoje, eles são mais caricatos, tá ligado? Os agudos do Lidl, ele parece que, tipo, é mais trabalhado pra canto mesmo, pra performar tranquilo. O Felix, eu acho que ele faz mais pela piada, pela brincadeira, ó, pela pura zoeira, sabe? Mas vamos lá, vamos pra última. Vamos pra última do Oneness. Oneness. Chuvas. Trias. Horas. Vamos para Mr. Wolf. Ih! Tava mutado. Ih, maravilha! Será que você pode parar de piscar o colocudo de, por favor? Obrigado. Eu não tava esperando por esse... De que grupo é essa música que eu cantarolei aqui? Peraí, vê se eu consigo encontrar. Cara! De quem é essa música? Por favor, meu Deus, eu tô tentando lembrar, não tô conseguindo. Essa música aqui, essa Mr. Wolf Tá me lembrando muito essa música que eu tô cantarolando Mas eu não lembro de quem é Que ódio Nossa É antigona Ah, pensei que ia continuar nesse baixo Pensei que ia continuar Queimazinho de peça teatral, tá ligado? O pior é que você tem razão da H.R.A.N Lembra um pouquinho o Tindman Pilots Tindman Pilots Essa música mistura rock, pop e reggae, o que é uma característica muito forte do Twinman Pilots, que é trazer esse pop rock com leves influências de reggae. E, tipo, o Ride é a maior prova de que esses três gêneros musicais se casam se bem trabalhados, né? E eu não tinha conseguido fazer essa conexão antes de você falar, viu, Dark Ring? Mas na hora que você falou, foi justamente na hora que entrou essa pequena pauta para o instrumental, né? No finalzinho. E é muito a cara do Twinman Pilots, cara, meu Deus. É, dá pra imaginar também tranquilamente o Waiters lançando uma dessa. É uma música agradável, não vou mentir, a sua favorita é essa, né, de Juicy, Mr. Wolf. Das três, a que eu mais gostei foi Firebomb. Essa ficou logo atrás e Skydiving ficou em terceiro lugar justamente por causa daquela falta de intensidade. Que pra mim falta, tipo, ó, tá presente, né? A falta de não ter intensidade na música. E é isso que meio que me deu uma leve broxada com relação à música em específico. Qual é o nome da música, Luana? Nossa, muito obrigado, Luana. Meu Deus. Deu até vontade de ouvir ela. Deu até vontade de ouvir. Vou colocar pra tocar aqui, assim que eu acabar essa gravação. Você que tá vendo esse vídeo no YouTube, gente, obrigado pela companhia. Até a próxima e eu fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.